O Ministério Público Federal recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para aumentar a pena de um homem acusado de armazenar e distribuir pornografia infantil pela internet. As informações agora com o repórter Pedro Canguçu. O acusado foi condenado a quatro anos de prisão por um dos crimes, mas a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos. O MPF pediu a condenação pelo outro crime praticado, assim como o aumento da pena e o cumprimento dela em regime fechado. O homem estava preso, mas a Justiça Federal revogou a prisão preventiva. O argumento do recurso visa estabelecer uma pena proporcional à gravidade das condutas e cita, entre outros fundamentos, normas nacionais e internacionais em defesa dos direitos das crianças e adolescentes.